E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como estar utilizando o próton da Valve, aquele próton da Steam lá, e o próton GE Q-Stand, do Glory Zegirol, o próton customizado. E você pode estar também utilizando o mesmo método para outros prótons aí, outras versões aí modificadas. Então, confira comigo após a vinheta. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom pessoal, e aí aqui eu estou na página do Glory Zegirol, nós temos aqui o próton 6.5G2, eu já mostrei ele aí no canal. Eu vou estar fazendo esse vídeo para aquelas pessoas que ainda não sabem como está fazendo isso, como está utilizando esse tipo de próton customizado ou modificado, né? E também o próton da Valve no Lutris. Por exemplo, se a gente vir aqui em um jogo no Lutris, eu estou usando o próton 5.13-6 da Valve no Ritmo. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo para estar facilitando aí para você, e também para quando eu tiver que fazer um vídeo de algum jogo, eu não precisar de ficar fazendo esse processo todo. Eu só chamo este vídeo e continuo com o processo. O que você vai fazer? Aqui no GitHub do Glory Zegirol, é o Proton Jack Houston. Você vai baixar, por exemplo, você vai entrar nessa página aqui do Proton, ele fala algumas coisas aqui sobre Media Foundation, sobre qualidade do patch, ele ensina aqui como você está instalando isso na Steam, tá? Ele tem o modo manual aqui, ó, para Steam nativa. A Steam nativa é aquela que você instala pelo terminal, sudo apt install, Steam, Steam device. Ele tem para o método de Flat Pack também, para quem tem Steam Flat Pack, tá? Mas aí, você vai vir aqui em cima, aqui, ó, em tags, são 109 protons. Inclusive, eles já estão fazendo, já tem o 6.5-3 e o 6.6-GE1. Nós vamos utilizar aqui o 6.5-GE2. Você vai entrar dentro dele, vai vir aqui embaixo, aqui, ó, e vai baixar esse segundo opção aqui, ó, o .tar.gz. Eu vou baixar aqui, eu vou fazer todo o processo. Eu vou salvar aqui, eu vou salvar na minha área de trabalho, na sua Steam. Se você quer usar o Proton, por exemplo, 6.3, que é um Proton muito bom, 6.3-2, você vai ter que ir lá na sua Steam. Eu não sei onde você instala os seus jogos. Se você instala os seus jogos padrão, na pasta que é Steam Criança, você vai vir aqui, ó, na sua Homem, você vai dar um CTRL-H no seu teclado, para ele aparecer os arquivos ocultos, e vai vir em .steam. Aqui em .steam, vai ter Steam, e vai ter Steam Apes. Aqui, ó, Steam Apes, e vai ter Common. Eu não tenho nenhum jogo aqui. No caso, se você instala em outro lugar também, por exemplo, os meus jogos estão aqui, ó, Steam Apes, Common, e aí os Protons vão estar tudo dentro dessa pasta onde você instala os seus jogos. Caso você instala na pasta padrão, é só você ir na sua Homem, .steam, Steam, Steam Apes, e Common. E aí, por exemplo, nós queremos usar o Proton 6.3. O que você vai fazer? Você vai entrar dentro dele, você vai ter que usar estes arquivos aqui, ó, DIST, estes 5 arquivos aqui. Eu vou dividir a tela aqui, ó, do meu gerenciador de arquivos, e aí você vai ter que ir, você vai lá na sua pasta Homem, novamente, Se ela não estiver mostrando os arquivos ocultos, você aperta Ctrl H, novamente, e você vai ter que vir em ponto local, Share, e você vai procurar pela pasta Lutris aqui, ó. Ó, a minha pasta Lutris está aqui. Eu vou entrar dentro dela. Você vai ter que entrar dentro de Runnings e Wine. Aqui é a pasta onde o Lutris baixa os seus, suas versões de Wine padrão aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar uma pasta, você vai criar essa pasta, eu vou chamar ela de exemplo, tá? Porque eu já tenho o Proton 6.3 aqui, eu vou criar exemplo, vídeo, tá? Eu vou deixar assim, vou dar um OK, depois eu vou entrar dentro dela, e aí eu vou copiar esses arquivos aqui, ó, para dentro dela, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Enquanto ela copia aqui, nós vamos ver como nós fazemos isso com o Proton GE. O Proton GE você vai extrair, ó. Ele vai vir compactado, você vai extrair. Pronto, ele já fez a extração, você vai entrar dentro dessa pasta, ó. E aqui é a mesma coisa, tem a pasta DIST. Você vai entrar dentro dela, nós vamos precisar desses 5 arquivos aqui. O que você vai ter que fazer? Você já vai lá naquele seu navegador que está aberto, ó. O meu está aqui, ó, no, já no LUTRES. Eu vou colocar aqui, vou criar outra pasta, e vou dar um exemplo, vídeo, 2. Eu vou colocar assim, ó. Vou dar um OK, vou entrar dentro dela aqui, eu vou pegar esses arquivos aqui, ó, do Proton GE Houston, vou copiar aqui, ó, e vou colar aqui dentro também, ó. Eu vou colar aqui, tá? Eu vou fechar esse cara, vou fechar esse cara. Depois você vai ter que fechar o seu LUTRES também, e abra ele novamente. Se você quiser, já, para facilitar, você já deixa ele fechado. E quando você vier aqui, ó, ó, exemplo de vídeo 1, exemplo de vídeo 2. Eu vou pegar um jogo aqui, ó, que está utilizando, eu vou pegar um jogo aqui, que está utilizando o Proton 6.3, ó, que é o Cyberpunk, tá? O Cyberpunk está usando o Proton 6.3, eu estou utilizando ele. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo de vídeo 1, que foi o Proton 6.3, traço 2 da Valve. Só para vocês verem que ele está funcionando. Eu vou abrir o jogo aqui, só para mostrar que é assim que se faz, e que funciona. Pronto. E aí, o jogo funcionou. Pronto. E aí, o jogo está funcionando, eu vou sair aqui direto, tá? Então, esta é a forma que você tem que estar fazendo para poder estar utilizando o Proton, o Proton Kirsten, no Lutris, ok? Então, a partir de hoje, né, a partir desse vídeo, eu já não vou fazer mais esse procedimento nos vídeos de jogo, porque, vai ficar muito chato, né? Toda vez eu tenho que estar fazendo isso. Fica chato para mim e chato para você que está vendo o vídeo. Espero que tenha ajudado aí. Para quem não sabia como está fazendo isso, então, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.